Alô, amigos da GCS TV! Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Birabella. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Sigam a GCS TV no YouTube e me acompanhem lá no Instagram para que a gente possa bater aquele papo. O programa dessa quinta-feira está muito bacana. Não sobe a bola o quadro que abre o programa, mas vamos ter um bate-papo muito bacana com o capitão da seleção brasileira, o Marcelinho Hertas, direto de Tenerife, na Espanha. Ele que está brilhando na Liga ACB. Roda aí, galera! Olha aí, galera, quem está com a gente mais uma vez aqui no programa Na Cobertura com Birabella, o armador Marcelinho Hertas, capitão da seleção brasileira. A gente vai falar de seleção brasileira, mas vamos falar principalmente da conquista que ele obteve agora, lá na Liga ACB, como, pela segunda vez consecutiva, o melhor jogador latino-americano. E aí, Marcelinho, está tudo bem contigo? Muito obrigado, viu? Tudo bem. Obrigado, Birabella, pelo convite, mais uma vez, de participar do teu programa. Uma honra e um prazer. É verdade, foi coroado aí mais uma vez com esse prêmio de melhor jogador latino-americano da Liga ACB da temporada passada. Na verdade, o prêmio foi somente entregue agora no começo dessa temporada. Eles já tinham dado o ganhador no fim da temporada passada e agora só teve a cerimônia de entrega porque eles não conseguiram encontrar uma data boa no passado para poder fazer isso ainda na reta final da temporada. E aí, fala para a gente como é que você se sentiu pela segunda vez sendo escolhido como o melhor jogador. Eu fui acompanhado, eu te falei que eu fiz, já comentei Liga ACB pelo Fox Sports, agora não estou comentando, mas eu acompanho direto. Eu estou vendo e estou vendo muito as suas atuações aí. Agora, teve recentemente a Copa, né? Essa primeira Copa, Supercopa, né? Que vocês têm aí para começar a temporada. Enfim, mas fala um pouquinho como é que você se sentiu com essa escolha pela segunda temporada consecutiva, Marcelino? Olha, assim, em primeiro lugar, lógico que receber qualquer tipo de prêmio, lógico que é sempre muito gratificante, né? Mas eu, a minha forma de pensar, de ver basquete, eu acho que os prêmios individuais, acho que eles são uma consequência do coletivo, né? Realmente, quando o coletivo é bom e você ganha um prêmio individual, esse prêmio realmente vale a pena, né? Até porque é muito difícil você conquistar um prêmio individual se a equipe não vai mais ou menos bem ou não tem uma temporada importante, né? Em termos de resultado. E tanto na temporada anterior como nessa, nós fizemos duas temporadas muito boas, as melhores temporadas da história do Tenerife. E, então, para mim, assim, ter feito parte dessa equipe, de ter conseguido esses resultados coletivos e também, obviamente, esses individuais que você mencionou aí nos últimos dois anos, melhor jogador latino-americano, que é uma comunidade grande aqui na Liga CB, né? Ano passado, se eu não me engano, na temporada anterior, eram quase 30, acho que eram 28 ou 29. Na temporada passada, não sei exatamente quantos, mas muitos jogadores de altíssimo nível, né? Jogadores da seleção argentina, jogadores que tiveram passado na NBA, enfim, muitos jogadores da comunidade porto-riquenhos, dominicanos, cubanos, uruguaios, brasileiros, né? Com os nossos brasileiros, também. Já quer falar, brasileiros, né? Então, nisso, contando, né? Como, por exemplo, no ano passado, o Victor Benicte teve uma temporada incrível, o próprio Léo Mendel. Então, assim, é lógico que é gratificante, né? Você destacar, se somente já tivesse tido uma temporada com destaque, mas conseguir ganhar esse prêmio aí, lógico que me deixa muito, assim, feliz e orgulhoso do trabalho que eu venho fazendo, mesmo com meus 38 anos. Mas tá um garoto, tá jogando muito bem. Marcelinho, como é que tá o time aí? Como é que tá o Tenerife pra essa nova temporada? Pra temporada da CB, vai ser mais uma temporada muito disputada, né? O time se reforçou? Como é que tá a equipe aí? A equipe é praticamente a mesma do ano passado. A gente conseguiu manter grande parte do nosso núcleo aí, dos jogadores que tinham um papel fundamental, importante dentro da equipe. A gente trouxe duas peças novas-chave, que são jogadores, como é o caso do John Sastre, que é um jogador que tem passado na seleção espanhola, jogou cinco ou seis temporadas no Valencia. É um escolta, né? Um alarmador, mais ala, que é um jogador fisicamente muito bom, ele é um jogador alto, tem bom arremesso de três pontos, joga bem pick and roll, tem boa visão de jogo, é um grande defensor, um jogador que vai dar muita solidez pra nossa posição de escolta, né? De número dois ali. Porque a gente já tem um grande jogador, que é o Salim, que é um dos melhores arremessadores da liga. Então, agora com ele aí, a gente vai ter essa dupla aí, que realmente eu acho que é das melhores que a gente pode encontrar aqui na liga. e a gente trouxe também um ala pivô, que é o Kyle Wiltshire, um canadense, que até, curiosamente, acho que naquele jogo que teve Canadá e Brasil, acho que no ginásio do Corinthians, se não me engano, no ano passado, foi o cara do Canadá que matou aquele jogo, né? Fez chover, um cara que tem um arremesso de três pontos muito, muito, muito bom e tem uma técnica individual acima da média, né? Um jogador que tem muito talento e que, com certeza, pra nós vai facilitar muito, né? Um jogador que, na posição de ala pivô, a gente sabe que hoje em dia é muito importante no basquete internacional, um cara que tem a capacidade de arremesso bom, porque ele abre muito a quadra, né? Gera muitos espaços pros nossos pivôs, pros nossos time, um time de muita característica de bola interior pra pivô e de pick and roll, então acaba gerando muitos espaços aí pra ele, né? pros nossos pivôs, tendo um cara na posição aí como ele, com essa capacidade de anotar de três pontos. Real Madrid, continua a equipe a ser batida na Liga CB? Olha, o Real Madrid e o Barcelona são sempre os times que acabam sempre se reforçando mais e conseguem ter os, talvez os jogadores de mais nome, né? Pelo fato de, de terem um budget maior aí e conseguirem ir atrás dos melhores jogadores do mercado. Acredito que sejam as duas potências outra vez dentro da Liga e os rivais a bater, né? Tanto da nossa parte que queremos correr por fora e beliscar que nem a gente beliscou ano passado, como de outras equipes também que se reforçaram e que também querem voltar a estar no topo, né? Como o Bascone, a Valência, enfim, os times aí que são que vem já num pelotão talvez um pouco abaixo ali brigando um pouquinho por fora mas que também com times muito competitivos e querendo também tirar uma casquinha, né? Do Real Madrid e do Barcelona. Então, mas acho que sem dúvida são os dois times que a priori são favoritos. Eu até falei no Real Madrid-Barcelona porque eles chegaram agora na final da Supercopa o Real Madrid venceu o Sérgio Lilo foi eleito MVP, né? Da Supercopa é um ótimo jogador enfim, é muito bom jogar contra essas equipes favoritas, né? Quando eu jogava eu sempre gostava e mesmo como técnico de enfrentar sempre equipes mais fortes te dar uma motivação especial. Marcelinho, tem acompanhado? Dá tempo de acompanhar um pouquinho do basquetebol brasileiro? Por exemplo, o Campeonato Paulista que você conhece muito bem e que a gente está fazendo agora. Tem acompanhado alguma coisa? Eu acompanho, acompanho os resultados. Hoje em dia, felizmente, a gente tem acho que as redes sociais também que ajudam um pouco mais que sempre tem todo mundo colocando resultados nos próprios amigos meus, né? De profissão que vão colocando bom jogar contra quem que se ganharam, se perderam. A gente vai se falando também no WhatsApp como tenho contato com muitos jogadores, né? E não só nos que jogam no Campeonato Paulista mas também em outras equipes no Flamengo, enfim nos times que são de fora de São Paulo e tento acompanhar o máximo que dá, né? É difícil um pouquinho porque primeiro as transmissões muitas vezes aqui não consigo, né? Eu sei que tem muita transmissão por YouTube às vezes Facebook e não sei se ainda no NBB eles continuam fazendo nessa próxima temporada mas e os horários às vezes são um pouco complicados, né? Porque a gente está quatro horas pra frente aqui em Tenerife e às vezes os jogos começam sete, oito da noite e o horário é que eu já estou praticamente dormindo, né? Eu ponho as crianças dormindo e eu já bando nas crianças nesse dia seguinte tem trabalho, né? Tem rotina de treino Tem trabalho duplo de treino e tem três meninos pra correr atrás também Tem filha arada aí, graças a Deus todos com muita saúde parabéns aí pela família Marcelinho vamos falar um pouquinho de seleção brasileira essa semana começamos a semana com a notícia de que o Brasil não tem técnico mais ou Petrovic, né? Técnico da seleção é de saiu e a seleção brasileira ou a CBB tá agora no encalço na escolha de um novo treinador fala pra gente é claro que eu não vou pedir aqui pra você falar quem você preferiria nesse momento mas eu gostaria que você falasse como capitão da seleção brasileira desse momento da seleção que vai passar por uma transição claro, outro treinador vai entrar outra comissão técnica nova filosofia de trabalho enfim como é que você vê esse momento, Marcelinho? olha, acho que primeiro a gente tem que analisar de uma maneira positiva a passagem do Petro na seleção acho que foram quatro anos muito bons difíceis de certa forma de também dirigir com a história das janelas com o Corona no meio de tudo aí também viabilizando muitas vezes poder viajar e estar mais perto poder acompanhar os campeonatos mas enfim eu acho que em todas as janelas o trabalho é impecável é difícil de você montar uma seleção brasileira para jogar o Mundial como você montou sendo que em muitas das janelas você não pode contar com muitos jogadores que jogam na Europa às vezes às vezes na NBA e acabar tendo que mudar muitas vezes o elenco nessas janelas e depois chegar no Mundial e muitos jogadores que participaram de muitas janelas não poderem estar no Mundial então isso também é complicado mas eu acho que ele fez um trabalho muito bom acho que ele mudou muitas coisas também acho que no lado fora da quadra que foram muito mais muito mais humanas acho que a proximidade que ele criou com os atletas com a própria comissão técnica o próprio pessoal da confederação acho que um ele criou um clima muito leve durante o tempo que ele que ele teve conosco e eu acho que a gente tem que ser muito grato pelo trabalho que ele fez não só por isso mas acho que dentro da quadra também acho que o time em muitos momentos jogou um basquete brilhante lógico que tanto no Mundial depois daquela primeira fase brilhante que nós tivemos a gente teve um escorregão contra aquele jogo da Pública Tcheca que era o jogo que valia a vaga para a gente nas quartas de final nas oitavas de final do Mundial pois a gente não podia depender do resultado contra Estados Unidos a gente sabe que infelizmente dessas únicas seleções que realmente são muito 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 difícil de você ganhar ainda mais um jogo que é praticamente tudo ou nada e nesse último jogo contra a Alemanha nesse ano no pré-olímpico também depois de ter vindo de três vitórias avassaladoras nos confrontos anteriores muitas vezes muita gente nem esperava que nossa seleção pudesse render como estava rendendo até então ganhando da Croácia os donos da casa lá dentro deles com quase 20 quase 30 pontos de diferença enfim isso aí reflete muito o dedo do técnico dentro do trabalho que nós fizemos dentro da quadra e você lógico que a gente fica com esse sabor ruim na boca da derrota da Alemanha que talvez a gente não tenha feito nosso melhor jogo nem a nível individual talvez coletivo talvez preparo também acho que tático a gente claro com um dia só de um dia para o outro é difícil de você conseguir se preparar tão bem acho que a gente acabou pecando em algumas coisas que a gente não conseguiu se preparar a nível tático principalmente sabendo o tipo de defesa que eles iam fazer contra principalmente jogadas de bloqueio direto do pick and roll que eles trocavam um time muito alto e que acabavam impossibilitando a gente de ter um ataque mais fluido mas isso eu queria eu queria falar contigo abordar contigo exatamente isso o que aconteceu naquele jogo o Brasil foi surpreendido pelo trabalho da Alemanha você falou e todos nós acompanhamos o rendimento do Brasil foi espetacular até aquele jogo surpreendendo até muitas pessoas que não esperavam e você falou muito bem e é sempre bom a gente conversar com quem estava dentro da quadra a gente não esperava a seleção brasileira com três jogos brilhantes como foram aqueles três jogos e depois a confiança será que o excesso de confiança pela campanha pelos três jogos de repente pesou um pouco o time se viu numa defesa forte da Alemanha e não teve condições de sair dali não teve condições de superar o que aconteceu de fato naquele jogo Marcelo? Olha excesso de confiança eu não acredito lógico nós estávamos confiantes que a gente poderia conseguir essa vaga até porque a gente vinha jogando bem mas acho que de jeito nenhum isso aí é uma coisa que atrapalhou porque ninguém entrou na quadra já achando que a gente tinha ganhado nem muito menos acho que era todo mundo muito consciente da dificuldade que seria o jogo da Alemanha que também tinha feito uma campanha boa e tinha chegado lá na final por méritos também próprios deles eles não vinham jogando muito bem e eles fizeram o melhor jogo dentro da competição contra nós tanto a nível defensivo como no ataque com o aproveitamento que eles não tiveram nos jogos anteriores nas bolas de três pontos enfim foi um jogo acho que muito completo do time deles que não vinha jogando tão bem quanto nós nos jogos anteriores mas assim você tem que analisar o jogo de diversas formas lógico que a defesa deles foi uma defesa que acabou atrapalhando um pouco que nem eu falei a fluidez do nosso jogo que acabou ficando um pouco truncado com as trocas defensivas eles não impossibilitavam que a gente conseguisse mexer a bola encontrar os jogadores nas posições de arremesso encontrar o roll do pivô ali dentro do garrafão para conseguir uma cesta fácil eles acabavam trocando e ficando com um cara grande defendendo o homem da bola no caso o armador ou o lateral que jogasse a situação de bloqueio e quando o pivô caía com o pequeno eles faziam uma troca tripla eles pegavam com o outro pivô então eles ficavam com um grande defendendo um grande dentro e com outro grande defendendo o homem da bola e que muitas vezes acabava forçando a gente jogar uma situação de um contra um contra um jogador atlético grande e a gente não tinha treinado como atacar essa troca então acho que acabou ficando um ataque muito previsível em muitas circunstâncias e que a gente não tinha muitas armas porque a gente como falei não teve muito tempo para treinar de um dia para o outro isso e claro isso acabou incomodando muito tanto é que nossas porcentagens de arremesso de fora mesmo os que a gente conseguiu fazer de três pontos muitos deles não eram tão livres como a gente fez nos dias anteriores contra o México contra o próprio contra o próprio Croácia e muitos arremessos forçados geralmente as porcentagens são piores e foi o que aconteceu ofensivamente defensivamente eu acho que não foi um jogo ruim eu acho que a gente acabou pecando talvez um pouco nas bolas perdidas um time que reboteava reboteava muito bem no ataque também um time grande e lógico quando você não tem um dia no ataque acertado como a gente teve nos dias anteriores você soma tudo isso aí lógico complica complica muito mais porque você reduz a sua pontuação você acaba gerando contra ataques com bolas perdidas e isso faz com que você jogue sempre meio que ali esse jogo truncado e é muito diferente você jogar 10, 15 pontos na frente o seu nível de confiança também é outro que você jogar um jogo ali no pau ou jogar 5, 3, 8 ou 8 pontos atrás você sempre tem aquela pressão cada arremesso vale ouro então cada posse então acho que um pouco por aí acho que foi um pouco a história desse jogo é, foi uma pena porque eu creio que se o Brasil tivesse classificado é o Si mas o Si não joga se tivesse classificado eu creio que o Brasil faria um bom papel na Olimpíada sem dúvida enfim vamos trabalhar continuar trabalhando para que outras oportunidades surjam eu penso que tem muita garotada surgindo no basquetebol brasileiro e aí cheio de vontade de estar numa seleção e você vai continuar vai continuar comandando essa molecada depender de mim eu já estou com a amarelinha obviamente acho que lógico tem que continuar jogando bem aqui eu felizmente estou numa situação muito boa aqui e que a tendência é continuar fazendo um bom papel aqui na Liga Espanhola e na Champions League aqui na Europa também e vamos ver vamos ver o que pinta aí pela frente com certeza vai ter novidade no pedaço vamos ver o que vai ter mas minha ideia é estar presente nas janelas se eu conseguir escapar daqui no meio da temporada e também na Copa América e mais para frente a gente vai vendo é isso aí é muito legal quando a gente ouve um jogador de seleção brasileira sempre falando estou aí estou aí pode me chamar que eu estou aí muito legal Marcelinho muito obrigado mais uma vez pela entrevista parabéns pelo prêmio que você continue aí fazendo sucesso que você continue representando bem o basquetebol brasileiro e acompanha um pouquinho a gente aqui os jogos aqui do Campeonato Paulista principalmente eu estou comentando mais uma temporada do Campeonato Paulista masculino e feminino eu vou cobrar que você me mande os links que você falou para poder eu vou mandar eu vou mandar eu vou te mandar os links principalmente dos jogos mas se eu não vou te mandar link de jogo 8 horas da noite aqui que meia noite você não vai ver você nem fala na transmissão talvez o Marcelinho esteja assistindo que eu vou estar embalado no sono eu vou te mandar a gente vai ter jogos aqui tipo 11 horas da manhã sabe aí eu te mando para você assistir e a gente entrar até na transmissão entendeu bater aquele papo que vai ser muito agradável para a gente amigo muito obrigado mais uma vez parabéns e fique com Deus obrigado um prazer um abraço grande pode contar comigo quando quiser valeu valeu tchau valeu muito obrigado Marcelinho sucesso muito bacana Marcelinho com essa vontade sempre de servir a seleção brasileira que barato né galera hoje o quadro por dentro da base tem uma entrevista muito bacana com o trabalho do Marcos Guidolin lá na cidade de São Joaquim da Barra no interior de São Paulo olha o trabalho que esse cara faz com a meninada lá vale a pena curtir vamos lá o programa dessa quinta-feira no quadro por dentro da base o Marcos Guidolin ele é lá da cidade de São Joaquim da Barra em São Paulo e ele faz um trabalho muito bacana com a garotada lá vamos bater um papo legal com o Marcos vamos saber como é que é esse trabalho que ele faz lá primeiro Marcos muito obrigado viu seja muito bem-vindo Bira obrigado é um prazer é uma satisfação imensa estar aqui falando com você outro basqueteiro da Gema que ama o basquete é um prazer prazer é todo nosso Marcos primeiro a gente quer saber qual foi a trajetória do Marcos no basquetebol conta pra gente aí como é que surgiu como é que você começou a gostar do basquetebol Bira só Deus na causa porque eu venho de uma família de cervejeiro mexe com um evento de cerveja de repente eu dei uma de ovelha negra na família abandonei tudo e fui eu fui correr atrás dos meus sonhos que era o basquete bacana 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 isso bom acho que é sempre bom você estar fazendo aquilo que você gosta aquilo que você ama tá aí mais um basqueteiro que ama aquilo que faz isso é muito legal Marcos como é que é seu trabalho com a garotada no dia a dia como é que é a rotina do seu trabalho fala um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve com os meninos e as meninas Robira você sabe que interior você fazer basquete no país do futebol é um desafio muito grande né mas aí você põe a vontade a alma na coisa e você tem a responsabilidade de proporcionar pros meninos uma oportunidade de sonho e é isso que nós temos feito nesses 40 anos na região inteira que eu trabalhei em vários lugares né e cada desafio a gente põe a alma lá e tem que fazer tem que fazer tem que fazer e graças a Deus tem dado certo a gente tem vencido todos os desafios os nossos alunos estão sempre satisfeitos estão sempre querendo mais estão sempre participando e essa é a nossa trajetória aqui nessa região entre Franca e Ribeirão Preto nós estamos nessa região aqui há uns 30 anos fazendo basquete e é desafio todo dia e cada dia é novidade é superação e é isso que nós temos feito e hoje agora eu com meus 66 anos achando que eu tava parando você começa a perceber você tá começando agora que não tem jeito de parar você eu não tenho coragem de chegar na quadra e olhar pros olhos daqueles meninos aqueles olhos cheios de luz de esperança e falar ah o professor aposentou e chega eu não vou fazer mais isso não tem como não tem como e isso é muito gratificante exatamente isso que eu ia te perguntar agora como é que é a receptividade da garotada a garotada gosta do basquete eles gostam de coisas novas eles gostam de assistir aos jogos enfim como é que é esse trabalho aí com a meninada eu funciono assim o meu trabalho na minha adolescência eu não tive muitas coisas que naquela época lá nossa senhora e eu senti isso tudo na carne então hoje agora eu visto essa camisa da responsabilidade eu vou fazer com os meninos tudo que eu não tive e aqui não tem preguiça não tem má vontade não tem essas coisas não a gente encara o negócio e vai pro desafio e o que tem que ser feito a gente faz tá fazendo né e aquela história que você tá careto de saber você encontra aluno aí de 30 anos atrás ô professor nossa que saudade aquele tempo nossa aquilo né então isso cara não tem dinheiro que paga né então a cada dia essa é a vitamina que a gente toma pra voltar no dia a dia mas cada vez melhor cada vez mais cheio de energia né e tentando fazer o melhor possível o melhor possível e a molecada tá aí vai absolvendo de vez em quando vinga um mas você sabe mais do que eu que a gente faz igual na NBA igual você comenta a NBA faz até basquete eu aqui foco é verdade é eu foco é Bira não tem jeito de fazer basquete se não existir educação você sabe disso e isso é o que eu mais foco eu uso eu uso o poder da bola pra lapidar a cabeça dos meninos primeiro educação depois você encaminha o resto porque não tem como não tem como você arrumar um jogador de basquete sem educação não tem como então a gente usa o poder da bola faz eles gostar passa o melzinho na boca deles né aí apaixonou beleza aí nós vamos funilando vamos apresentando os valores morais que é isso é o que importa isso é o mais o necessário pra todo mundo esse é o meu dia a dia é trilhar esses meninos com os valores pra ver se pra ver não a gente tem certeza que muita coisa boa eles absorvem e se tornam cidadões bem melhores no futuro né e o basquete é uma modalidade na minha opinião mais completa que existe pra fortalecer as virtudes no ser humano não existe nada como o basquete é um esporte que tem regra tem que ter uma disciplina forte toda a vida senão você é desanima desanima você sabe mais do que eu que nós estamos no país do futebol a diferença do basquete pro futebol é que o futebol tem uma margem de erro absurda o basquete tem uma margem de acerto absurda então a disciplina do jogador de basquete ela tem que ser muito forte senão ele não acompanha ele desiste e isso entra tudo educação cultura princípios éticos morais depois entra o tempero da comida que é garro vontade determinação personalidade perseverança né essas coisas todas então são esses os valores que eu uso agora de basquete pra acrescentar nos nossos alunos e graças a Deus até hoje tá maravilha é isso aí olha e você fica sabendo Marcos que tem gente de olho no teu trabalho e comentando muito bem o teu trabalho olha só quem tá falando de você olha só o recado dessa pessoa que eu tenho certeza que você vai gostar do que ele tá falando Boa noite Bira um abraço a você a todos os amigos que te acompanham aí na cobertura nessa vida do basquete eu fui técnico durante 45 anos a gente participou de várias competições competições internacionais assistindo olimpíada campeonato mundial campeonato sul americano pan americano enfim as grandes competições vendo os grandes jogadores vendo a NBA e na hora a gente não se dá conta de perguntar um dia esses grandes jogadores foram crianças foram jovens e eles não conheciam o basquete alguém fez eles gostar do basquete alguém ensinou pra eles o basquete e esse alguém é normalmente uma pessoa sem holofote é um profissional que na verdade trabalha muito e aparece pouco é dedicado mas normalmente voluntário ou se tem uma remuneração é muito baixa e esses na verdade são os heróis sem holofote são os heróis sem medalha porque eles não tem o reconhecimento que deveriam ter e dentre muitos que eu conheci que fazem isso em projetos sociais em escolinhas o Marcos é um cara espetacular eu deixo um grande abraço aqui pra ele porque ele faz um trabalho maravilhoso esteve em várias oportunidades no pedrocão levando os seus atletas levando os seus alunos despertando nessa juventude o gosto pelo basquete está de parabéns pelo trabalho realizado e merece tudo de bom que o basquete possa te devolver Marcos grande abraço um abraço pro Vira também e aí Marcos o Vira você sabe mais do que eu que esse é a compensação que o basquete nos proporciona é ter amigos que não tem preço cara não tem preço o Lula nossa senhora vai como falar do Lula um ser humano maravilhoso que a gente tem convivência nossa senhora quantas e quantas vezes o Lula abriu a porta pra mim em tudo quanto é sentido pra passar conhecimento pra proporcionar oportunidades apareceu uma vez quando ele era técnico da seleção brasileira lá num projeto que eu trabalhava cara eu vi com meus olhos um técnico da seleção brasileira de joelho respondendo perguntas de criança de 10 anos com a maior seriedade do mundo com a maior paciência do mundo então cara esse tipo de ser humano igual o Lula proporciona pra gente uns exemplos uma energia que você não tem o que dizer o que dizer é absorver aquilo lá tudo e nossa senhora e bola pra frente muito bom muito bom eu não posso reclamar das minhas amizades que eu tô rodeado aqui na região de verdadeiros amigos que esse é o legado do basquete esse é o legado eu você vai reclamar o que da vida essa energia que eu recebo de todos os meus amigos aqui da região é passando é conhecimento oportunidade estendendo a mão entendeu então o beneficiário de tudo isso é os nossos alunos que eu chego lá com a bateria carregada é isso aí Marcos olha parabéns espero que você tenha gostado da entrevista muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente estamos sempre à disposição o seu trabalho é um trabalho de excelência é um trabalho de qualidade e que o Brasil precisa conhecer esse trabalho né fiquei muito satisfeito com o material que você mandou as fotos que nós estamos colocando aqui na entrevista tem outras fotos também vendo os meninos e as meninas a alegria com que eles estavam ali na quadra praticando basquetebol e você usando aproveitando o esporte aproveitando o basquetebol para formar essas pessoas então parabéns viu o seu trabalho é um trabalho muito bom eu agradeço a oportunidade você sabe que a gente está aqui fazendo o que gosta com o maior prazer do mundo e isso não tem dinheiro que paga mas você também eu tenho assistido todos os jogos agora que vocês têm transmitido facilitou que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí transmitindo os jogos ficou maravilhoso porque agora a gente tem condição de estar acompanhando tudo é os seus comentários principalmente clareando a regra os seus comentários com muita propriedade na regra isso ajuda pra caramba que você sabe a maioria das pessoas não tem de regra de basquete e você o seu jeito de falar com a sua paciência você explica detalhes da regra dos procedimentos né quando é uma coisa quando é outra isso tem ajudado muito que os meus alunos chegou professor ó a gente assistiu o jogo lá aquela regra o homem lá o comentarista né comentou que é assim que é assado então cara você nossa senhora você também você sabe você é um ícone do basquete brasileiro que o trabalho que você faz também é maravilhoso e tem ajudado nossa senhora nós basqueteiros você sabe que é um tijolinho é um engrenagem né todo mundo somando todo mundo abraçado e o resultado disso é energia positiva que a gente descarrega no trabalho da gente em benefício das nossas crianças né e graças a Deus nós temos está dando certo isso e nós tem feito com o maior prazer do mundo foi um prazer estar no seu programa falando com você tá obrigado fica com Deus um abraço fica com Deus também valeu obrigado Marcos que barato né que trabalho legal do Marcos Guidonim parabéns que continue assim e que outras cidades possam seguir esse exemplo minha gente o programa na cobertura com Birabella vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do programa espero que vocês tenham curtido bastante e nos vemos na próxima quinta-feira um forte abraço fiquem com Deus valeu tchau tchau